A paz de Deus a todos, meus amados irmãos, quem vos fala com vocês aqui é o irmão João Paulo. Quero dizer a todos vocês que eu estou muito contente de estar fazendo parte desse canal. É o canal Zine Zine Light. É um prazer grande para mim estar com vocês aqui. Jonas, meu brother, rapaz, para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse ano de 2016, nessa mesma comunhão, né Jonas? Vamos gravar nosso volume 3, né? Nosso volume 3, só aquelas recatadas assim, aquelas canções minhas antigas, né? Eu estou com uma canção nova para nós gravarmos aqui, Jonas, hoje. Chama-se Te Vejo Como Um Pássaro. Vamos lá? Então vai daí que eu vou daqui. Segura aí. Te vejo como um pássaro que gostava de voar Prenderam você, machucaram você Te lançaram na prisão Sua alma gêmea e chora Já não consegue acreditar Nos tempos que cantava Já não consegue mais cantar Deus vai fazer contigo como fez com Ana Vai te exaltar como fez com José A fé de Abraão te tomará Nessa prisão tu não morrerá Deus vai fazer contigo como fez com Ana Vai te exaltar como fez com José Nessa prisão tu não morrerá Nessa prisão tu não morrerá Não morrerá Te lançaram em prova ardente Falaram que não vai sair Essas portas vão se abrir Dessa prisão você vai sair Deus vai fazer contigo como fez com Ana Vai te exaltar como fez com José A fé de Abraão te tomará Nessa prisão tu não morrerá Deus vai fazer contigo como fez com Ana Vai te exaltar como fez com José A fé de Abraão te tomará Nessa prisão tu não morrerá Não morrerá Não morrerá Não morrerá Não morrerá Que nessa princesa tu não morrerás Esta canção é pra você que sofre Por amor da obra de Deus, assim como eu Este ano os muros vão cair A nossa cabeça a exaltar Deus não é o homem pra mentir E este ano os muros vão cair A nossa oração não é em vão Deus é que sou dos corações Um povo que busca sem cessar Deus tem promessa A mentira e a inveja vai cair Aleluia Os caluniadores vão saber Que Deus não é o homem pra mentir E um novo horizonte vai surgir A nossa oração não é em vão Deus é que sou dos corações Um povo que busca sem cessar Deus tem promessa Ei Jonas A mentira e a inveja vai cair Aleluia 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 Os caluniadores vão saber Que Deus não é o homem pra mentir E um novo horizonte vai surgir Mais uma vez A mentira e a mentira e a mentira A mentira e a inveja vai cair Eu creio que vai Aleluia Aleluia Os caluniadores vão saber Que Deus não é o homem pra mentir Um novo horizonte vai surgir Que Deus não é o homem pra mentira e a mentira Que Deus não é o homem pra mentir Que Deus não é o homem pra mentir Ele tem A química divina da transformação Sabe onde tocar pra gerar ação A vida dele é verbo O verbo faz viver Ele vai além do impossível e da utopia Tem na mão a biotecnologia A vida de quem vive e de quem vai nascer O seu poder é soberano Não dá pra falar Ele faz a terra flutuar e até girar Ele agita o oceano Cria o vento Componentes da vida Faz a nuvem virar chuva pra molhar o chão A semente virar planta Transformar em pão Faz o sol iluminar a terra E deixá-la aquecida Ele faz A largada do casulo não ser mais aquela Transformando a borboleta branca ou amarela Lida as asas e ainda lhe ensina a voar Ele faz Tem qualquer matéria orgânica a transformação Mesmo ainda que o feto seja um embrião Ele define aparências e como serão Ele conta os neurônios de uma mente humana Ele multiplica células de uma membrana Conhece a nossa genética e o nosso DNA Nem no céu nem na terra Há um Deus maior Ele faz e refaz Ele é Deus e o resto é pó Nem no céu nem na terra Há um Deus maior Ele faz e refaz Ele faz e refaz Ele faz e refaz E o resto é pó Ele faz e refaz E o resto é pó Ele canta o seu nome de uma lente humana Ele é o último do céu, faz de uma rebanada Conhece a nossa genética e o nosso reino Zine, zine, zine Vem no céu, vem na terra Aonde Deus vai honar Ele faz e refaz Ele é Deus e o resto é pó Zine, zine, zine Vem na terra Aonde Deus vai honar Ele faz e refaz Ele é Deus e o resto é pó Zine, zine É o canário, é o canário Pra você existir com tudo o que você precisa Do mundo guarda Vem no céu, vem na terra Aonde Deus vai honar Aonde Deus vai honar Ele faz e refaz Ele é Deus e o resto é pó Zine, zine lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau